Bom, vamos iniciando então a nossa reunião de hoje. Boa noite a todos, eu sou Kimberly Fernandes, sou psicóloga da Clínica Horizontes, então a gente está hoje reunidos para falar então sobre o que precisamos pensar sobre a técnica psicanalítica no atendimento de adolescentes na atualidade. A gente tem a Ana Cristina Zambuja Tofani, psicanalista de crianças, adolescentes, adultos e casais, especialista no atendimento de adolescentes pela PUC em Siapia, mestre em psicologia social da personalidade PUC-RS. Junto a gente tem o Rafael, psicólogo, especialista em psicoterapia psicanalítica da infância, adolescência e idade adulta pelo Contemporâneo Instituto de Psicanálise, especializando em psicanálise das configurações vinculares pelo Contemporâneo Instituto de Psicanálise e Transdisciplinaridade. Pesquisador voluntário no grupo Intervires da URGS, isso é isso, Rafael? E enfim, vou deixar tu falar também um pouco sobre as tuas pesquisas. A gente vai começar com a Ana, lembrando que esse evento está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado no YouTube, as perguntas serão feitas no final da reunião e eu passo a palavra então para a Ana. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar de um assunto que muito me interessa. Eu escrevi algumas coisas e vou compartilhar a tela, tá bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Ana caiu, Kim? Acredito que sim. Acho que daqui a pouco ela está retornando. Não achei ela aqui na sala, não. Aqui, ela já está retornando. Agora sim. Tá bem, desculpem. Falhas técnicas. Eu coloquei uma poesia para começar, do Fernando Pessoa, que eu gosto muito. Tempo de travessia. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Eu separei aqui algumas passagens do texto de psicologia das massas e análise do ego, que eu estudo com os meus colegas na Clínica Horizontes, no seminário de Freud VI, que eu achei muito oportuno, porque Freud escreveu em 1921. E se a gente não pensar que ele tivesse escrito para uma determinada, para um determinado grupo de pessoas, nós podemos pensar em adolescência. Ele diz que não importa quem sejam os indivíduos que a compõem, seu modo de vida, sua ocupação, seu caráter ou sua inteligência. Sejam semelhantes ou não, o simples fato de que sejam transformados em massa os dota de uma espécie de alma coletiva. Essa alma os faz sentir, pensar e agir de uma maneira completamente diferente de como cada um deles se sentiria, pensaria e agiria isoladamente. O indivíduo na massa é um ser instintivo e, por consequência, um bárbaro. Possui a espontaneidade, a violência, a selvageria e também o entusiasmo e o heroísmo de seus primitivos. A massa não tolera o adiamento. Para o indivíduo na massa, desaparece o conceito de impossível, a massa é influenciável e a crítica. Pensa por imagens que se evocam associativamente durante estados de livre fantasiagem. Quem quiser influenciá-la não necessita de dimensão lógica, tem que pintar as imagens mais fortes e exagerar. A massa não conhece a dúvida nem a incerteza. Inclinada a extremos, a massa só é excitada por estímulos desmedidos. Freud diz que a massa está submetida ao poder mágico das palavras, que podem provocar na alma as mais terríveis tormentas, mas também apaziguá-las. A moralidade da massa, em determinadas circunstâncias, pode ser superior à dos indivíduos, como, por exemplo, o fenômeno do entusiasmo, que torna possíveis as mais grandiosas realizações. A alma da massa é capaz de criar ações intelectuais geniais na linguagem, na canção e no folclore. A intensificação do afeto é favorecido por influência da massa, que produz no indivíduo a impressão de um poder ilimitado. Por vezes, a consciência moral cede à tentação do ganho de prazer pela suspensão de suas inibições. Então, nós podemos pensar sobre a adolescência, com esse texto do Freud. A grupalidade é vital para o ser humano. A necessidade de afiliações e pertinência, e como diria Freud, a geração de almas coletivas. Sem uma grupalidade saudável, pode gerar uma grupalidade protética, e, às vezes, monstruosa. Por isso, na atualidade, se proliferam as guerras, a desordem e as quadrilhas que cometem delitos. Eu procurei trazer para vocês alguns autores que eu me identifico, e isso eu quero dizer assim, que a gente sempre fala de algum lugar. A gente pode contribuir com o que a gente estuda e com o que a gente acredita. Então, eu tomei algumas ideias do Mariano Rorenstein, que é um psicanalista argentino, e acho que é uma proposta muito atual de pensar sobre a adolescência. Ele tem um livro que foi publicado em 2020. Ele nos propõe uma dimensão narrativa para a abordagem da clínica psicanalítica, deixando de lado, por um momento, a vasta bibliografia acerca da adolescência. Usa a imagem do funambulista. Assistirmos, assustados, cada passo do jovem funambulista, como se seu pisar na corda, em seu primeiro movimento, começa a deixar para trás a infância. E abandoná-la, em seu último passo, alcançará algum grau de maturidade. Descreve esse momento transicional, chamado por nós de adolescência, através da figura de um equilibrista. Tendemos a pensar na adolescência como uma idade adulta diminuída. Aponta que pensar em adolescência é pensar uma fronteira, um espaço temporal mais impreciso que um limite. A adolescência era um rito de passagem antigamente. Hoje pode ser uma etapa mais longa do que a adolescência. O espaço analítico é uma zona de fronteira que oferece uma escuta e também um ritual. Podemos pensar o adolescente como um equilibrista. E quando pensamos, já não está mais assim. É como uma foto desfocada. Quando a gente se conecta, já mudou. A fronteira é terra de mutantes e de adolescentes, onde a lei está dita. O adolescente precisa desafiá-la. O consultório, por exemplo, seria uma fronteira. Adolecer é um modo de investigar o mundo e a lei. Por isso, contraria os pais e os limites encontrados, mesmo que viva às custas dos mesmos. Há um momento em que precisa abandonar o território seguro e empreender sua viagem pela corda bamba da vida. Ambulante. Travou aqui, né? Os slides a gente ainda está vendo o anterior, Ana. Tá. Eu vou lendo, então. Eu vou ver se eu consigo... Não sei por que que travou. Bom. Ambulante que às vezes precisa pagar o que recebeu dos pais. Seu passado, sua tradição, de onde provém para configurar a sua existência sobre o vazio. Esse é um instante de perigo. Que o adolescente se permite pensar e inventar o mundo como se nunca tivesse estado nele. Sua travessia carece de sentido. Somente esse instante de perigo lhe permite, se não cair, apropriar-se retroativamente de suas marcas para reinventar-se. E sem perigo não há gesto identitário possível. O funambulista tem de reinventar-se entre desfiladeiros e precipícios, pois em sua planície, sem riscos, o adolescente fica condenado a ser uma criança. A adolescência é uma etapa tão importante que talvez seja o único período que se pode falar de vida, no sentido verdadeiro do ter. As pulsões ficam desenfreadas aos 13 anos e aos poucos vão diminuindo ou se transformam em modelos de comportamento petrificados. É um período transitório que pode ser violento, inicialmente cheio de oscilações e retornos, até se converter, talvez, em ondas melancólicas e doces. Estão cheios de desejos ardentes e são capazes de realizá-los, mas são inconstantes e se cansam rapidamente. Seus caprichos são mais vivos do que fortes e duradouros, são naturalmente temperamentais e violentos. Eles não sabem como controlar os seus impulsos. Atender adolescentes nos coloca de frente com excentricidades, com singularidades extremas e mais com exceções do que com regras. O pensar do funambulista é tumultuado, joga-se de cabeça. Seu pensar é sempre pensar contra algo. Pensa contra o passado dos pais, dos antecedentes, contra os livros, contra a possibilidade de que seu pensamento seja antecipado ou adivinhado. Pensa contra para diferenciar-se, mas também para apoiar-se. É preciso valorizar o que está fora do campo, como a voz, os sons. Nós estávamos falando antes dos animais de estimação, às vezes eles trazem os animais para o consultório. Bom, as músicas, os filmes, os livros que eles leem, possíveis objetos transicionais que vão nos conectar mais com esse adolescente. E a verdade é posta à prova. É preciso também que a gente possa suportar a mentira para trabalhar com jovens. Atender um adolescente, em alguns momentos, pode parecer que estamos atendendo um estrangeiro, em termos de linguagem. E, por vezes, sua linguagem é o silêncio. Eu não tenho dúvida, nem vergonha nenhuma de perguntar o que significa se eles trazem alguma expressão nova, porque eu preciso entender. Inventam suas próprias palavras, criam senhas, gírias, códigos, enviam mensagens simplificadas para escapar do possível deciframento adulto. Sua linguagem é mutante. Outra forma de se diferenciar do mundo adulto para se constituir. Palavras são escritas em telas sensíveis ao toque e armazenadas em lojas virtuais. As mensagens de voz replicam e substituem a escrita. Somos capazes de suportar... Deixa eu só ver aqui um minutinho, que brancou a tela. De suportar o não saber. Nosso trabalho, em alguns momentos, é acompanhar sem invadir e estar com. Nos sentimos impotentes de não saber, de não entender. Ah, eu vou pular aqui para ver se eu... Está aqui. Obrigada. Eu pedi ajuda de universitária, porque a tela estava trancada. De não entender e talvez não poder lutar contra os fantasmas e monstros, porém, não podemos fazer por eles. Se pararmos para pensar, é compreensível entender que seu mundo conhecido foi destruído e um novo está sendo inventado. A mudança na voz engana, treme. Em algum período, é difícil precisar se nós estamos ouvindo uma criança ou um adulto. A erupção vulcânica da sexualidade adolescente o impede de ter domínio sobre o seu corpo. A sensação de um crescimento desproporcional das extremidades. O funambulista se vê obrigado a domesticar este corpo. É um corpo que deixa desconfortável e, ao mesmo tempo, orgulhoso. Que precisa de cuidado para se sustentar e, ao mesmo tempo, lhe é estranho, pois não se reconhece. Suas roupas também revelam as mudanças em curso. Muito largas ou justas, que, por alguns momentos, os faz parecer uns bonecos. Parecem inacessíveis, enfiados em suas gorras, casacos gigantes, cabelos desalinhados, óculos espelhados. Constroem um muro para preservar essa identidade grupal da adolescência. Ainda despreparados para sua travessia, é difícil discernir se são seres terrestres ou aéreos, dominados por uma vulnerabilidade e um estranhamento que os faz sentirem-se como expatriados, como se estivessem num país ainda não descoberto, mas que não é aquele que eles pensavam que habitavam. Horenstein destaca que nós temos que nos interessar pelas farpas. Eu entendo que nós temos que fazer a imagem de um adolescente equilibrista, que pode estar se sentindo atravessando um vazio numa corda frouxa. E nós, enquanto analistas, também podemos nos imaginar numa corda frouxa, tipo um slackline. Cada palavra, cada sessão, cada período pode ser recheado de avanços e retrocessos. E não há nenhuma garantia de se chegar ao final. Mas talvez o mais importante seja valorizar o que é possível de ser alcançado e processado. Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Marcelo Vinharo, um uruguaio. Ele destaca aqui a importância da gente pensar que nós somos, por mais jovem que sejamos, nós somos vistos pelos adolescentes como pertencentes ao mundo adulto. Então, temos que ter em mente que esse mundo que está sendo atacado pelo jovem. Esse é um trabalho preliminar que nós temos que fazer. Nós temos que usar os nossos afetos como guia, interrogar a distância afetiva que se estabelece e a desapropriação da nossa própria história. Como é que está a nossa adolescência dentro de cada um de nós para poder trabalhar com um adolescente? Falhas básicas na simbolização se expressam em sintomas que expressam conflitos, atuações, condutas auto-heterodestrutivas e implicações do corpo que gritam em sofrimento. Esse grito é às vezes ensurdecedor, que impede de ouvir a dor psíquica ou espaço mental que se mostra como um vazio. É comum atualmente que o adolescente de forma enfática e torrencial não dê tempo nem lugar à interrogação nem à confrontação do conflito, tá? Entre os impulsos e as defesas. Tudo vai se expressar na ação. O relato parece ter o valor de um ato. O nosso trabalho pode ter um desenlace satisfatório, mas nós não podemos desanimar e naufragar. Temos que estar disponíveis. O sentimento de respeito e fidelidade aos compromissos que nós estabelecemos com o paciente podem ampliar esse espaço psíquico para se pensar com o adolescente através das palavras. Em um texto do Freud, o criador literário e a fantasia, que ele diz que a criança se comporta como um poeta porque insere coisas do seu mundo próprio que lhe agrada. O poeta é um fazedor de versos, um gerador de palavras. Realidade e fantasia não são opostos que se anulam, mas compartem um território comum que coabitam. Os sonhos diurnos tomam os elementos da realidade para construir as suas verdades mais profundas e definidoras de si mesmo que recorrem a ingredientes ficcionais. Uma característica dos excluídos é a abolição da capacidade de criar esse espaço da fantasia, de ilusão, de sonho diurno e ficar ancorado numa crua realidade do imediatismo por uma carência psíquica à sua tragédia. O medo à exclusão é uma pandemia do mundo atual. O nosso trabalho é ser e estar com o outro, criando uma rede de afiliação e de pertinência. Se o estar amoroso com os outros é inexistente, o estar só é desolador e pode ser insuportável a ponto de se fabricarem próteses. porque é importante a gente pensar que também nos procuram aquele adolescente silencioso, aquele adolescente que sofre bullying por ser estudioso, por tirar boas notas. A mente do adolescente precisa de uma organização, mas nós não podemos encaderná-los. O legado de Freud é importante, Piera diz que nós não podemos cadaverizar, as teorias podem cadaverizar um texto e o Manoni sustenta que a experiência da análise só é tal quando é original e reinventada. O Vinhard diz que a função do analista como da mãe e do pai é vivida ali na sessão, ao vivo e na presença e seus acertos e erros não se medem numa régua linear que calcula o justo ou injusto, o falso e o verdadeiro. Não há objetividade, mas o predomínio subjetivo do que está subentendido e veracidade nesse intercâmbio. Algumas sessões de adolescente se tornam uma descarga catártica. Por exemplo, com uma cara de bobo ou de boba eles nos contam que se embriagam para desinibir-se ou para aguentar a festa ou para aguentar aquela música tão alta ou para não ser diferente do grupo. Outros descrevem que dançam sobre as mesas abraçando todos até serem expulsos da festa. Eu peguei situações assim para não trazer uma vinheta clínica situações comuns. Outros dirigem o carro a toda velocidade como um ato suicida e nos colocam numa posição de testemunha impotente do seu ato. O jovem adolescente equilibrista age, executa, mostra e quando nada mais pode ser mostrado e encontra o seu limite aparece a palavra. A palavra que aparece pode ser impossível ou as palavras que escreve no seu diário de bordo são palavras que visam alcançar as nuvens. Palavras aéreas, poéticas, restos do ato de quem teve a ideia e executou com uma habilidade e rapidez. Algumas atitudes podem ser para chamar atenção sobre si ou sobre o mundo de aspectos que no dia a dia estão sendo deixados de lado. Cada um tem o seu ritmo, todos bailam, mas músicas distintas. Não é nada incomum observarmos grupos onde cada um sintoniza a sua playlist. Jogam, fazem vídeos. Em poucas décadas, o imaginário coletivo passou do mandato de castidade e fobia à deforação ao mandato de iniciação sexual precoce. Frente a essa polaridade, o psicanalista pode cair no dilema entre conservador de uma castidade e a liberdade emancipadora até promiscuidade. A função do psicanalista não é pronunciar-se como conservador ou progressista, como restaurador da ordem ou libertário. Sua tarefa é mais difícil preservar a neutralidade em sua coerência, em suas contradições e paradoxos, ou seja, favorecer a explicitação do conflito psíquico. A tecnologia discrimina na sexualidade a função orgástica da reprodutiva. O medo de engravidar pelo desfrute sexual tem se desfeito pela eficiência dos métodos anticoncepcionais. Por mais que haja progresso nas técnicas anticoncepcionais e nas enfermidades venérias, o tema de como amar e de como iniciar a vida sexual e o descobrimento do erotismo são enigmas a resolver por cada jovem. O mundo da televisão, da informática, do Facebook, do chat erótico tem modificado e destruído uma fronteira entre o público e o privado, entre o explícito e visível do espaço público e a zona dos segredos da intimidade. Essa fronteira parece essencial e reparar esse limite e reconstruí-lo pode ser uma tarefa inédita para o trabalho analítico atualmente. A comunicação digital suprime instantaneamente o desagradável, apertando um botão, apaga-se a capacidade de diálogo e negociação. Bauman nos fala da modernidade líquida, pela inconsistência e dispersão das definições, mudanças constantes e incerteza dos desenlaços. O diálogo analítico não visa ser uma conversação divertida, mas abrir um espaço onde brote o inesperado e o desconhecido. O psicanalista deve ter o cuidado para não obstruir mentalmente o acesso ao imprevisto, à surpresa, que é exatamente o que se busca, como característica da emergência do inconsciente. O barangê sublinha que essa não é uma forma passiva nem ingênua da escuta. Na verdade, ela é guiada pelos nossos recursos enquanto analistas, pela nossa formação, pela nossa experiência e pela nossa análise pessoal. Eu não sei como é que está o tempo, Kimberly. Quem sabe a gente vai encerrando, anam mais cinco minutos. eu vou pular então aqui, eu trago um pouco a ideia do Ogden, que é a questão do terceiro analítico, que é uma visão, e a questão da vitalidade na sessão, mas eu queria trazer algumas ideias do cassorla, que tem uma imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele reflete os aspectos do processo de desprendimento adolescente, visando compreender comportamentos que simulam simbioses, adição a pessoas, drogas, ideologias, religiões, gravidez precoce, atração pela morte, e também a chamada independência precoce, ou pseudo maturidade. Destaca o valor do entendimento do campo nos emaranhados defensivos de difícil acesso, relacionando-os à instabilidade adolescente, quando na análise a capacidade de sonhar e pensar do analista fica embotada porque a dupla se aproxima de uma vivência traumática. chama esse embotamento de estupidez, é um processo e o processo congela quando o analista e paciente constituem uma relação fusional através de identificações cruzadas, cada um sente o outro como um prolongamento de si. Outra possibilidade é quando a relação triangular trancou aqui novamente pois é é que eu queria compartilhar compartilhar quando a dupla oscila com certa flexibilidade travou aqui novamente por favor entre relações duais e triangulares o analista inclui intui obrigada que predominam fatos da adolescência normal e agora eu vou entrar com a imagem os mitos de narciso e édipo são adolescentes e é justamente na adolescência caso oscilações e confusão entre os aspectos narcísicos e edípicos se apresentam com intensidade então eu trouxe essa imagem aqui que é do salvador dali né é a metamorfose de narciso que representa o drama do amor a morte e da transformação narciso pode ver o analista como um prolongamento de si mesmo e o analista corre o risco de se identificar com essa imagem e também ver o adolescente como um prolongamento de si esse espelhamento apaixonado se revela como um coluio de idealização mútua sem que o analista perceba o que está acontecendo o cassola chama esses conluios de enactments então o adolescente passa por uma turbulência emocional fruto da intensidade da confusão pulsional frente a um ego ainda não suficientemente maduro o conflito é complexo pela revivescência de situações edípicas e infantis que se manifestam num corpo capaz de colocar em ato fantasias assassinas e incestuosas algumas fantasias provocam figuradamente tempestades e tsunamis bom eu vou comentar só o que adotou aponta que o fato de que adolescência é um movimento cheio de força de promessas de vida de expansão não existem adolescentes sem problemas e sem sofrimento é talvez o período mais doloroso da vida e ao mesmo tempo um período em que a alegria é intensa também representa um período de luto ansiedade e alegria mais intensos para os pais do adolescente pela reativação de sua própria adolescência que pode estar coincidindo com a menopausa e o envelhecimento provocando um trabalho psíquico muito complexo eu fico por aqui acho que a gente passa ouve o Rafael depois obrigada Ana eu vou encerrar aqui o compartilhamento e passando a palavra então para o Rafael então pessoal uma boa noite a todos sejam todos bem-vindes bem-vindos bem-vindas a esse encontro de hoje é um prazer estar aqui falando de uma temática que eu gosto muito e até contextualizando um pouco o porquê que eu fui fazer uma formação em psicanálise vincular que é a terapia de família e de casais minha clínica desde o início como estagiário de clínica no caso ela sempre se configurou muito no ideal de que eu enquanto terapeuta homem poderia satisfazer algum tipo de queixa ou demanda de alguns pacientes crianças e adolescentes que não tiveram o referencial masculino presentes na sua vida e à medida que eu fui experimentando a clínica de crianças e adolescentes eu fui me dando conta de o quanto isso daí é de certa forma uma fantasia de nós próprios analistas que pensamos muitas vezes em encaminhar uma criança ou um adolescente para se tratar com um homem ou com uma mulher para poder representar esta figura que lhe falta no seu desenvolvimento por que eu estou falando isso bom a Ana trouxe uma tese literalmente muito boa muito bacana o teu texto e eu acho que é bem isso mesmo a ser adolescente é uma hematomorfose de sentimentos de sensações mas eu gosto de pensar a adolescência em alguns momentos por que isso partindo dessa ideia então de que é uma fantasia nossa enquanto analistas de que uma figura de gênero possa satisfazer uma necessidade de uma criança ou um adolescente eu gosto de pensar a adolescência no caso da temática hoje em cinco pontos principais cinco não quatro perdão num primeiro momento para a gente poder receber um adolescente para atendimento eu acho que a gente tem que contextualizar o lugar que esse adolescente ocupa tá e aí eu acho fantástico quando a Ana traz a questão da psicologia das massas do Freud né pra gente poder entender que Freud escreve em 1900 e enfim no período de 1900 1909 a 1920 se eu não me engano 20 alguma coisa se eu tiver errado por favor me corrijam tá 21 oi 21 isso tá então levando em conta essa questão histórica né vamos pensar o momento em que Freud escreve sobre as massas né as massas que se conectam as massas que se identificam afetivamente e vamos pensar que em 1920 a adolescência era uma etapa da vida pulada tá como assim né o adolescente a criança na real que ia até aos 13 14 anos 15 né pulava literalmente para uma vida adulta aos 16 17 anos e o Felipe Arrie quando escreve sobre a história da família né ele fala história da infância da família ele fala sobre isso né o quanto não existia um espaço para se pensar o adolescente tá então existia esse pulo digamos esse gap né da infância direto para idade adulta onde aos 14 15 16 anos as meninas já eram comprometidas com futuros casamentos os guris já tinham que assumir posições diante de situações familiares os quais não se tinha muito tempo de viver esta afetividade que é tão multicolorida como a adolescência tá diante desse contexto de evolução né então a gente passa por períodos de guerras a gente passa por uma ideia eurocêntrica de desenvolvimento infantil também certo e aí quem vai respondendo a tua pergunta as minhas pesquisas no intervíris do PPG da URGS lá de psicossocial institucional eles tratam justamente de tentar fazer uma compreensão não tão eurocêntrica e não tão eurocentrada né e mais adaptada a um contexto latino a um contexto de uma realidade negra de uma realidade digamos dos excluídos né e isso me faz pensar que né diante desse contexto de evolução né o qual passamos por períodos de entreguerras passamos por períodos de ditadura militar por exemplo aqui no Brasil né e chegamos nos anos 80 que foi os anos foi o ano que eu nasci digamos e o ano os anos 90 foram os anos que eu fui adolescente de um contexto em que o adolescente ele não tinha muito espaço para ser adolescente por quê? porque nós colhemos frutos de uma ditadura militar então ali estavam começando no movimento por exemplo impeachment do Collor em 92 por exemplo ali estavam começando uma forma de manifestação pública de muitos jovens adolescentes podendo colocar a voz para pedir a saída de um presidente certo? então por que que eu estou trazendo essa dimensão histórica? porque a gente chega nos anos 2000 tá e aí eu vou citar o Bill Sheehan que é um sociólogo né sul-coreano professor professor da Universidade de Bonn se não me engano na Alemanha ou Berlim perdão desculpa e que tem uma terminologia tem duas terminologias que fala sobre a sociedade do cansaço e a sociedade do desempenho então este adolescente que chega nos anos 2000 que é um adolescente diferente da minha adolescência por exemplo né que era uma adolescência em que a gente foi pra rua né a gente foi contra a ditadura a gente lutou pelas diretas já então assim toda uma contextualização histórica este adolescente ele já está fadado a funcionar em alto desempenho consequentemente este adolescente ele já está fadado naturalmente pelo neoliberalismo pela sociedade neoliberal a se cansar e aí eu tenho uma tese própria e pessoal de que nunca nos últimos 20 anos os adolescentes estiveram tão deprimidos ou seja tão fechados né e com esse movimento de pandemia eu acho que as coisas potencialmente se acentuaram de que nada melhor do que tu ficar enclausurado junto de uma tela né e eis a grande questão e o grande dilema eu acredito nosso enquanto analistas enquanto psicoterapeutas enquanto terapeutas de adolescentes da contemporaneidade tá então num primeiro momento pra gente poder compreender a adolescência a gente tem que situar historicamente que adolescente é hoje que chega ao nosso consultório tá e aí a gente tem uma questão que é a seguinte uma menina de 10 anos que já menstrua a gente pode compreender como adolescente um jovem de 23 anos que recém ingressou na universidade que mora com os pais que é mantido pelos pais que tem uma vida digamos sem responsabilidades né e que busca o afeto com o grupo de amigos com os parceiros sejam eles quem forem a gente pode chamar de adolescente e aí eu gosto muito da Berasture né que é uma psicanalista argentina né que conceitua a adolescência até os 24 anos de idade por exemplo tá e semana passada num seminário na Horizontes junto com a turma do terceiro ano a gente problematizou justamente isso né que a adolescência hoje em termos de desenvolvimento muitas vezes chega aos 30 anos e por que que chega aos 30 anos porque existe um funcionamento um encantamento uma necessidade de grupo que ainda é muito latente como se esse adolescente não tivesse nos seus 13 14 15 16 anos desfrutado de toda potencialidade de uma adolescência entendeu e eis a grande diferença da adolescência dos anos 70 80 90 para a adolescência dos anos 2000 2010 2020 né o adolescente de hoje ele tem mais tempo para ser adolescente então vamos pensar que lá no início do século né do século 20 esse adolescente ele pulava literalmente uma etapa o corpo amadurecia mas ele já tinha responsabilizações e responsabilidades enquanto adulto e agora nos anos 2022 este adolescente é um adulto em termos de desenvolvimento de corpo de psiquismo muitas vezes mas tem um funcionamento como adolescente e aí vocês vão me questionar não Rafael mas peraí então a gente está lidando com adultos não gente eu sempre digo para as pessoas as quais eu converso assim colegas enfim quando a gente troca em seminários e tal eu tenho adolescentes que eu acompanho desde os 12 anos de idade e os caras tem 23 anos hoje em dia então eu sempre digo o seguinte que eu peguei o cara na sexta série no início da adolescência no início da transição né então ele já passou por todos os estágios né terminou o colégio terminou o ensino fundamental terminou o ensino médio teve um momento obscuro que eu digo da vida que é a escolha profissional escolheu profissionalmente ingressou na faculdade e ainda funciona como adolescente então assim são 12 anos de terapia o qual eu tenho um adolescente que começou comigo com 12 anos e está com 22 23 e ainda é adolescente tá então que a gente fique muito atento a essas questões de desenvolvimento né porque não necessariamente um corpo maduro uma menina que menstrua hoje com 8 anos de idade ela é uma adolescente em termos biológicos sim mas diferente por exemplo dos anos 80 onde as meninas menstruavam com 12 13 14 15 anos ou diferente de repente de antes lá no início do século onde as meninas muitas vezes tinham 16 17 anos e não haviam menstruado ainda hoje em dia com 8 anos uma criança menstrua a minha filha que tem 12 anos menstruou com 10 anos de idade e ela não era adolescente ela era um corpo em transição mas não funcionava como adolescente hoje com 12 anos ela é uma adolescente porque ela funciona como adolescente tá então essas questões históricas junto com questões do desenvolvimento fazem a gente chegar numa equação que é o psiquismo entendeu a gente compreender por exemplo que tipo de demanda esse pai desse adolescente ou esse próprio adolescente de 20 anos eu sempre tomo uma questão importante que é a seguinte né antigamente a orientação que eu tinha inclusive dos meus supervisores de infância e adolescência era de que o cara passou dos 18 anos tu já chama ele e não faz nem entrevista inicial entendeu hoje em dia com 20 anos eu ainda questiono se o cara mora com o pai e com a mãe e se eu vou chamar esse pai e essa mãe pra dar uma conversada junto por quê porque eu preciso de dados entendeu porque o cara é um adolescente vocês entendem então esta questão psíquica de que demanda este adolescente ou esta família de um adolescente nos busca a serviço de que tem que ficar muito clara pra nós no trabalho com adolescentes tá por que isso na real a gente sabe que o pai quando nos procura o pai a mãe o responsável né ele nos procura com uma queixa e aí quando a gente vai conversar entrevistar a família conhece o adolescente chama a família de novo daqui a pouco chamo a família e o adolescente de novo juntos a gente começa a sentir opa né na real o buraco é um pouco mais embaixo né será que não é uma questão familiar por exemplo ao invés de ser uma questão do desenvolvimento natural do adolescente mas nós estamos ali porque a família nos procurou que ajudasse aquele adolescente né aquele ou aquela né aquele no sentido genérico tá não aquele não aquela ou aquele tá aquele no sentido amplo da palavra então a gente tem que ter muito claro que tipo de questão que tipo de demanda tá atrás deste tipo de procura certo não existe tratamento de adolescentes sem aliança com responsáveis gente não existe isso o adolescente por mais que ele tenha vínculo contigo por mais que ele tenha um laço construído pela sessão de análise pela pelo setting né então assim vamos pensar o setting como um espaço de continência um espaço onde transitam muitos afetos muitas coisas não existe setting espaço que se sustente se não houver uma boa aliança com a família né e aí já existe um grande problema por exemplo de que a gente nunca vai tratar somente o adolescente né a gente vai consequentemente estar tratando a família ou responsáveis ou figuras de referência certo quando a gente tem um pouco melhor essa clareza né do porquê esse adolescente está ali com a gente né aí a gente começa de certa forma delinear um pouco o que que está buscando esse adolescente o que que ele está buscando né por que que ele está ali por que que ele sucumbe ao desejo dos responsáveis de estar ali conversando com uma pessoa estranha uma pessoa que talvez não entenda a linguagem dele uma pessoa que ele vai olhar pra tua cara e vai dizer o seguinte tá sabe foda-se né não não quero estar aqui na real eu estou aqui porque meu pai quer hoje por exemplo o pai de um paciente adolescente de 20 anos disse pra mim o seguinte Rafael tem como a gente mudar o horário antecipar a consulta dele de amanhã pra hoje sem problemas eu tinha esse horário disponível eu cedi esse horário 15 minutos antes da sessão liga o pai me manda uma mensagem via whatsapp né tela dizendo o seguinte pá acabei me desencontrando ele pegou e foi embora a pé e eu tô indo pra casa agora vamos deixar pra semana que vem o que que essa família tá querendo dizer o que que este adolescente que pegou e por alguma razão que eu imagino qual seja ficou bravo com esse pai e foi pra casa a pé nessa situação específica esse adolescente ele não tem o direito de ter autonomia perante essa família então o que que ele fez foda-se eu não vou conversar com o Rafael porque é tu que quer que eu converso com o Rafael e vou a pé pra casa e quem me ligou não foi o adolescente foi o pai então o que que esse adolescente ele faz na terapia indo toda semana conversar com o Rafael se não é um desejo dele conversar com o Rafael ou melhor é um desejo dele porque ele vai hoje ele não foi e não foi porque talvez eu tenha inclusive contratransferencialmente atuado um desejo que não era meu de mudar o horário da sessão dele era um desejo do pai de esculhambar o tratamento dele vocês entendem? então assim o que que busca esse adolescente? o que que faz esse adolescente estar conectado com o Rafael toda sexta-feira às 17h45 que é o horário de terapia dele? o que que fez esse adolescente virar as costas para o pai quando o pai foi buscá-lo no trabalho e ir para casa a pé como forma de protesto como forma de dizer o seguinte eu sou o senhor da minha vida eu quero segui-la como eu quero então que tenha muito claro isso dentro de nós entendeu? em termos de compreensão a gente não vai saber tudo e muitas coisas a gente não vai dizer para esse adolescente por mais que a gente desconfie por mais que a gente consiga compreender esta dinâmica estas dinâmicas da vida de um adolescente é típico de um adolescente fazer isso tá gente? e eu acho que uma outra questão importante é a seguinte tá? o que que se compreende por adolescência na contemporaneidade? qual é a compreensão que nós psicólogos hoje que vivemos nossas adolescências e muitas vezes tratamos nas nossas análises pessoais ou conversamos com os nossos supervisores sobre a adolescência desses pacientes e pontos cegos que existiam nesta relação da adolescência do paciente com a nossa adolescência o que que se compreende por esse adolescente nessa contemporaneidade? que adolescente é esse, gente? e aí eu vou trazer uma vinheta pra vocês rápida e direta que foi a seguinte há cerca de 10 anos atrás eu atendia numa instituição o local da minha formação e já acompanhava um adolescente de cerca de 13 anos 13 pra 14 anos há cerca de, sei lá uns 6 meses mais ou menos tinha uma boa aliança com a família tinha um bom vínculo com ele e aí o muito interessante é que nesse período de transição em que esse paciente já não desenha mais eu tive adolescentes por exemplo que ainda grapichavam a caixa terapêutica o quadro da sala enfim mas esse adolescente ele tinha uma particularidade que era o seguinte ele trazia o celular dele na época logo que começaram essa história de smartphones e abria o telefone e me mostrava por onde ele andava as músicas que ele escutava enfim me mostrava um pouco do universo dele por aquele aparelho de celular e aí ele abriu o celular conforme o costume da sessão eu sentado de frente para ele eu não estava do lado dele ainda e aí ele abre o celular e ele imediatamente muda as feições dele e aí eu vejo esse adolescente literalmente ficando pálido quase numa posição assim como se fosse desmaiar enfim e eu chego e pergunto para ele cara o que está acontecendo tu está bem e ele chega para mim e diz o seguinte Rafael eu não sei nem como te falar o que eu estou vendo aqui cara fica à vontade me fala se tu quiser não eu tenho que te falar isso porque eu não vou aguentar levar isso para minha casa e não falar com ninguém eu não vou falar isso para minha mãe e para o meu pai porque eles vão ter um troço entendeu esse cara o que está acontecendo Rafael um colega meu filmou um outro colega nosso transando com uma outra colega e eu assim cara e como é que esse vídeo foi parar aí no teu celular velho eu não sei veio eles mandaram isso mandaram essa merda eu tenho que apagar isso o mais rápido possível e eu cheguei e disse cara faz o que tu quiser mas vamos trazer para a sessão aqui o que será que isso significa o que que significava na época na época existia toda uma questão digamos de exclusão deste paciente que estudava numa escola particular muito famosa aqui de Porto Alegre e ele era um cara bolsista nessa escola então ao longo digamos do desenvolvimento desse adolescente existia toda uma lógica de culpabilizá-lo pelas porcarias que davam na turma ou interséries nas relações dele ou seja seria muito mais fácil tu chamar aquele aluno bolsista e a família daquele aluno bolsista e reprimi-los de que o fulaninho estava fazendo alguma coisa errada do que tu chamar o filho do empresário o empresário o médico o seja quem for para poder dizer o seguinte olha teu filho está filmando relações sexuais entre colegas e botando isso na internet e ele se deu conta disso e ele disse o seguinte Rafael acho que tentaram armar para mim tá por que que eu estou falando isso eu poderia entrar numa lógica especulativa e dizer para ele de repente atuar essa loucura e dizer para ele o seguinte cara como assim que vídeo não sei o que não olha aqui eu não quis ver esse vídeo eu não quis ver porque existia toda uma compreensão do que que aquele vídeo recebido para ele naquela circunstância representaria na vida dele ele poderia ser o propagador dos vídeos e ele seria obviamente expulso da escola ou seja existia uma lógica de exclusão em relação a esse sujeito só que se ele não tivesse recebido este vídeo no momento em que ele estava em terapia a gente não conseguiria talvez compreender o que estava se passando e eis a grande questão talvez se ele compartilhasse isso com a família dele a família num ato de desespero numa situação em que não sabia o que fazer talvez sem querer o colocasse literalmente para fora da escola levando isso para a direção por que que eu estou trazendo esta vinheta esta situação porque a gente tem que entender o sentido da terapia para um adolescente na contemporaneidade como já houveram situações em que os pais dos adolescentes me procuraram para conversão sexual meninas que estavam experimentando assumir uma outra identidade de gênero e na escola já havia sido aceita essa identidade só que a família não conseguia entender por que que a fulana queria se chamar de Jonathan a família não conseguia entender por que que a fulana queria se chamar de Alex e foram dois Alex que eu atendi e um Jonathan a família trouxe por não conseguir compreender que na contemporaneidade a escolha e a maturidade sexual vai se construindo ao longo da adolescência não existe um adolescente hoje em dia dizer que ele é heterossexual gente e não adianta por exemplo a gente comprar essa ideia de uma família que diz que não eu estou trazendo esse adolescente porque ele precisa se encontrar se encontrar para quem para satisfazer o teu desejo de que ele se encontre ou realmente a terapia tem que servir para que ele se descubra seja no que ele for seja o que ele quiser ser seja o que ele sentir que quer ser então essa compreensão ela é muito importante para nós enquanto terapeutas de adolescentes fazermos por que porque esse adolescente que nos procura hoje é um adolescente que nos procura por que porque o crime está chamando ele o crime está chamando tipo ele vai ter status na vila se ele fizer uma aliança afetiva entre aspas com o traficante ou com o amigo de 20 anos que já está no crime um pouquinho mais de tempo vocês entendem quando eu trabalhava em centro comunitário me lembro de uma cena em que me viram dentro de uma vila fazendo uma visita a domicílio e o adolescente um gurizão de 11 anos 12 anos chegou para mim e disse o seguinte ô senhor Rafael o que que tu estava fazendo rateando lá no meio da vila daí eu assim não cara eu fui numa escola tinha uma escola efetivamente que eu tinha que atravessar a vila para poder chegar o ônibus não deixava na frente e eu fui na escola tal vassoura o senhor nem sabe os caras queriam te queimar eu que disse que não era que não era contra que era o senhor do vida vida era o centro comunitário que eu trabalhava vida centro humanístico e aí eles disseram não não ou seja existia um namoro desse adolescente de 11 12 anos com tráfico a minha função naquele contexto ali era justamente proporcionar para ele um turno inverso para que ele não caísse no crime rapidamente não que ele não fosse cair certo então assim gente que adolescente nos procura hoje então é um adolescente que tem dificuldade de escolher é um adolescente que tem um enamoramento com crime é um adolescente que tem um enamoramento com uso de drogas ou substâncias sejam elas quais forem desde o tabaco né até drogas pesadas é esse adolescente que nos procura então a gente tem que ter muito bem claro dentro da gente como a gente vai poder construir um espaço de escuta dentro deste universo que é particular de cada adolescente certo? e aí falando um pouco de técnica né como trabalhar então com adolescente porque eu particularmente gente eu sou um cara que quando existe uma aliança com meus pacientes adolescentes pra mim não tem problema nenhum pegar um computador por exemplo e abrir na frente junto com eles entendeu ou na pandemia durante a pandemia eu tive que construir digamos uma compreensão do atendimento remoto que eu até então não trabalhava remotamente eu trabalhava sempre né naquela presença física né então amadurecer a ideia de que bom existe presença física virtual também é o que a gente tá fazendo aqui e abrir jogo junto com pacientes né abrir jogo joguei junto virtualmente com pacientes né fiz pesquisas na internet de coisas que os pacientes queriam junto com eles eles abrindo a tela como a Ana abriu aqui a gente via zoom ou via seja outro app construindo isso então gente eu não tenho medo nenhum né eu Rafael né de me abrir pra esse universo do adolescente né como já aconteceram situações em que com a adolescência a gente teve que ponderar até que ponto também a gente poderia segurar aquilo que a gente estava conversando na terapia somente entre nós dois porque eram coisas mais graves entendeu coisas que envolviam assaltos enfim outras coisas como já houveram situações de abuso em que a gente teve que construir essa ideia de denunciar então assim esse adolescente ele está ali com a gente ele está por alguma razão e essa razão é geralmente um socorro né é um pedido de socorro que pode vir na fala dos pais mas que com certeza existe um adolescente que está pedindo socorro seja pela razão que for talvez os pais hoje em dia frutos também dessa sociedade do desempenho do cansaço eles não consigam olhar suficientemente para esse adolescente e não é culpa dos pais isso talvez seja culpa do sistema que exige que esse pai tenha que trabalhar 60 horas por semana e não tenha tempo de por exemplo sentar na frente do computador e dizer o seguinte tá meu e aí me mostra o que está jogando aí vamos jogar junto e aí vem esse adolescente querer jogar com o terapeuta e aí vem esse adolescente querendo mostrar ou falar aquilo que mais angustia ele como na situação do vídeo pornô daquele outro caso que eu relatei então gente a técnica ela é baseada na construção de um espaço transicional né tem que existir afeto ali tem que existir confiança tem que existir uma relação genuína como tu enquanto terapeuta tu vai construir isso bom isso vai do jeito de cada um eu o Rafael tenho o meu jeito entendeu a Kimberly vai ter o jeito dela o Raí vai ter o jeito dele o Sérgio vai ter o jeito deles então assim cada um vai construir do seu jeito mas que exista uma relação só assim a gente consegue trabalhar com adolescentes existindo relação beleza eu não sei como é que a gente tá no tempo aí Kim estamos um pouco estourados ah tá então acho que é isso gente assim mais uma vez Ana parabéns pela construção e vamos lá vamos perguntar vamos trocar é acho que é importante a gente ir finalizando a fala do Rafael mas abrindo para os comentários e para a participação dos outros colegas que estão aqui com a gente então quem quiser contribuir fazer perguntas pode tanto colocar no chat quanto levantar a mãozinha a Márcia já já se colocou pode abrir o microfone Márcia deu gente queria primeiro parabenizar tá não só vocês mas como quem também convidou vocês dois porque foram falas muito complementares né a Ana trouxe todo um recorrido assim acho que também muito atual de autores assim que a gente enfim se apoia muito né quando fala de adolescentes e e tu Rafael trouxesse essa visão também maior assim eu gostei muito quando tu falasse do Han até levantei fui pegar o meu livrinho porque pra mim ele é um dos grandes pensadores da contemporaneidade assim ele junto com a Harry né do Homo Sapiens e e o próprio Bauman enfim né acho que eles são pessoas assim que pensam muito o que se vive né e aí e aí eu lembrei desse último livro dele que fala da sociedade paliativa né pra quem não conhece vale muito a pena ler todos dele mas esse é o último né ele fala do paliativo no sentido de que a gente não pode sentir mais dor né de hipótese nenhuma né então recorremos a todos os analgésicos que estão aí né e acho que muito desse sofrimento que tu diz né Rafael de 20 anos pra cá e que a gente vê assim antagonizada toda e adultos tem muito a ver com isso assim a incapacidade de sentir dor né tudo tem que ser muito bonito assim né a vida do Instagram então eu peço só uma permissão pra ler uma frasezinha assim um parágrafo desse livro dele que eu acho que complementa um pouco a tua fala a sociedade paliativa é uma sociedade do curtir ela degenera em uma mania de curtição o like é o signo o analgésico do presente ele domina não apenas as mídias sociais mas todas as esferas da cultura nada deve provocar dor nada deve provocar dor não apenas a arte mas também a própria vida tem que ser instamagrada ou seja livre de ângulos e cantos de conflitos e contradições que poderiam provocar dor esquece-se que a dor purifica falta a cultura da curtição a possibilidade da catarse é isso sabe Márcia que eu me lembrei também de uma eu gosto muito daquele livro do Birman mal estar na atualidade sim né e o Birman ele escreve um capítulo que fala enfim eu não vou me lembrar né até eu acho que é um capítulo que a gente vai trabalhar com os estagiários né de psicopato mas é digamos o jovem Dionísio e a busca pelo encantamento algo nesse sentido que fala justamente desta questão paliativa né de um alívio imediato pelo like pela curtida é a foto que a gente tira uma selfie descaracterizada porque na real não é o nosso rosto mesmo né tu coloca ali os efeitos né como é que se chama faltou agora os filtros né e o quanto isso de certa forma vai te gerando um gozo aquilo que a Ana falou né vai te gerando um gozo digamos uma sensação falsa de plenitude né e por isso que eu acho que vem a ideia também do cansaço né porque vem uma sensação de uma falsa plenitude o qual beleza like like é afeto né existem várias tirinhas assim no Instagram que diz o seguinte ah like dar um like não é estar afim entendeu e eu acho que o Bill Sheehan quando ele fala disso de paliativo eu acho que ele usa essa expressão né aquilo que o Balmo usou também né então enfim achei muito bacana Márcia a tua construção também acho que a gente pode ler uma pergunta aqui do chat do Leonardo ele diz uma pergunta intrigante como acalmar os pais para se sentirem seguros e evitar os que exijam saber dos procedimentos informações manter a privacidade dos jovens com sigilo Ana Leonardo Leonardo que pergunta então eu pulei uma parte que eu tinha escrito sobre os pais porque dependendo como o Rafael falou assim da idade às vezes às vezes um jovem de 20 anos ainda é tão dependente dos pais né mora com os pais enfim e não dá para se dizer que seja um adulto jovem que a gente considera um adolescente por uma série de fatores né e a gente inclui os pais no processo mas eu sempre converso com adolescente e convido o adolescente a participar em geral eles não querem participar da consulta com os pais né mas na conversa com os pais é muito importante a gente entender qual é a conflitiva daqueles pais porque que está difícil para eles tolerarem a porta do quarto fechada os segredos né uma coisa que que o Rafael falou assim do trabalho do nosso trabalho virtual né sem dúvida que logo que foi permitido que a gente voltasse para o consultório os adolescentes foram os primeiros a querer voltar eles precisam dessa privacidade então o nosso trabalho com os pais é no sentido de identificar o que que está difícil para esses pais permitirem que esses adolescentes traçem né façam a sua travessia do seu jeito e sejam respeitados então é importante a gente poder conversar e aí eu não posso te dizer assim uma receita de bolo né porque cada caso vai ser um caso e a gente vai ter que examinar ali naquela consulta e um aspecto que eu queria valorizar técnico que é muito importante eu trabalho muito com o campo analítico né eu estou muito inserida assim a minha contra transferência vai me balizar para o meu trabalho então o que que eu vou sentir com aqueles pais eu vou ouvir o jovem vou ouvir aqueles pais ou se eles estiverem juntos e na hora nós vamos trabalhar muitas vezes a gente se surpreende com o que aparece né a gente tem que ouvir não é à toa né eu digo para o pessoal que nós temos dois olhos dois ouvidos e uma boca então a gente tem que ouvir mais olhar perceber mais né usar a nossa visão para depois poder então formular uma intervenção ou uma interpretação dependendo né do que for veiculado ali eu tenho uma dúvida pode falar Cristiane tem uma pergunta em relação a quantidade de sessões que os pais participam pode ser os pais comparecerem só na entrevista inicial ou eles tem que ir periodicamente tipo uma vez por mês uma vez em dois meses eu sei que a pergunta é meio basilar mas é necessário acho que é bem pertinente Cristiane tá eu acho que a gente tem que entender alguns elementos né e um deles é a questão até da idade né geralmente quando o adolescente ele tá em transição eu tenho isso mais ou menos claro assim né vamos pensar ali dos 12 anos até uns 16 anos né e eu digo transição porque ele já entra também né digamos 16 anos ele já tá no terceiro estágio da adolescência né então assim adolescência dividida em três estágios né então o primeiro que vai ali da etapa inicial dos 12 até os 13 14 segundo momento ali dos 15 até os 17 por aí e o terceiro momento a partir dos 17 os adolescentes mais jovens geralmente é bacana trazer esse pai esses pais ou responsáveis com uma maior frequência tá e assim respeitando muito também o desejo do adolescente porque o que que vai acontecer geralmente esse adolescente como ele tá se descobrindo ele tá entrando nessa fase mais turbulenta gera todo um processo de estranhamento dos pais então toda vez que houver um problema esse pai ele vai te acionar e aí tu vai medindo a ansiedade desse pai e a necessidade que esse pai tem de vir né esse pai é o responsável de vir a sessão não sei se eu fui claro digamos assim quanto mais angustiados tu traz eles pra mais perto de ti e faz uma construção junto com esse adolescente na minha compreensão tá gente quanto mais tranquilos dentro de um processo adolescente tu consegue dar uma espaçada mas geralmente uma vez por mês pelo menos a família tá junto tá no início nessas fases não só no início muitas vezes digamos assim esse paciente da situação do vídeo que eu falei pra vocês chegou um momento em que uma vez por mês religiosamente a família estava na sessão junto com ele ele queria que ela tivesse pra ele poder conseguir falar ele não conseguia falar em casa né então a gente construiu isso então ele tinha a sessão semanal dele né e uma vez por mês para além da sessão dele no caso a família vinha durante um período do tipo um ano por exemplo tá por uma questão específica tá eu não tenho assim a mesma regra tá às vezes acontece de um jovem de 15 de 15 anos que eu vejo os pais mais espaçados também tendo muito em vista assim que aquele é o espaço do adolescente né se eu não sinto a necessidade os pais também não às vezes o adolescente precisa né preservar esse espaço então eu não tenho essa regra assim eu deixo em aberto e vou combinando tá mas até como o Rafael falou às vezes um jovem de mais idade né no caso de dependência química se eu precisar eu chamo né quinzenal até então depende do caso importante a gente estabelecer um canal né que que se possa ter essa flexibilidade assim de chamar e de ficar à disposição do jovem e da família acho que a gente já vai chegando também no horário eu não sei se mais alguém tem alguma última pergunta uma última colocação eu quero dar os parabéns tanto a Rafa quanto a Ana foi um ótimo momento enfim principalmente para minha turma a gente trabalhando com adolescentes já no seminário com Rafael e com a Marta mais esse encontro compartilhando os conhecimentos também que a gente vem tendo nos seminários da formação então fica o convite né para quem não está na clínica que nos sigam nas redes sociais Clínica Horizonte Expoa para ficar por dentro dos próximos eventos e um espaço para então o Rafael e a Ana finalizarem e fecharem o evento se vocês tiverem mais alguma consideração agradecer a oportunidade desculpem que falhou né o compartilhamento de tela e tive que pedir ajuda da filha mas faz parte né a gente se vira e eu queria ler uma outra poesia eu gosto muito de poesia e agora do Mário Quintana nosso né que é sobre adolescência tá a vida é tão bela não o medo que paralisa e gela estátua súbita mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta medo que ofusca luz complicentemente as folhas contam-te um segredo velho como o mundo adolescente olha a vida é nova a vida é nova e anda nua vestida apenas com o teu desejo eu achei tão bonito e simbólico né que eu quis compartilhar com vocês obrigada Ana lindo Ana muito sensível né toda tua construção foi muito sensível adorei tá adorei parabéns gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho da minha caminhada e falar algo assim que é da minha experiência daquilo que eu vivi né eu sou psicólogo clínico há dezesseis anos dezesseis anos dezesseis anos vai fazer em janeiro agora né e eu me lembro muito de um supervisor que dizia no meu primeiro ano da formação o seguinte cara eu tô te falando uma questão técnica mas tu vai sentir o teu jeito e como as coisas vão acontecer contigo certo e aí eu vou conectar um pouco aquilo que a Ana falou sobre contratransferência né é muito importante que a gente sinta as pessoas como isso reverbera na gente pra daí sim a gente poder construir então o que eu tô falando pra vocês é o seguinte existe um jeito certo ou errado cada um de vocês vai achar um jeito de trabalhar com adolescentes obrigado pela noite tá gente muito obrigada então uma boa noite a todos boa noite gente gente Obrigado.